Faz uma loucura na mente e um estrago na vida de quem consome, por isso é sempre muito importante sim a gente noticiar esse tipo de apreensão e esse tipo de prisão. Dois criminosos foram presos, chamou a atenção a quantidade de papelotes de LSD que a Rotam encontrou com esses criminosos e claro todo esse material. Mas quem vai trazer mais informação pra gente, Tenente Daniel, tá com a equipe aqui com a gente já preparados pra trazer essa informação. Tenente, 720 papelotes, uma quantidade realmente muito grande, significa aí que inclusive ele podia até já ter vendido outra quantidade até maior. Boa noite e obrigado pela presença dos senhores aqui. Boa noite, nós que agradecemos a oportunidade. Inicialmente a equipe estava em patrulhamento pela Praça Boa Ventura, quando vislumbraram lá um indivíduo em atitude suspeita, foi procedida a abordagem e durante a busca pessoal foram localizados aí com esse criminoso aí várias porções de maconha. Foi indagado ao mesmo, se este possuía mais drogas em sua residência, esse então informou a equipe que sim e levou a equipe até sua residência, onde em um apartamento durante a busca domiciliar foram localizadas várias drogas sintéticas. Dentre elas, 720 unidades de LSD, também 36 frascos aí da droga Lança Perfumes e chamou a atenção da equipe o fato dele estar comercializando maconha e não essas drogas sintéticas. Então perguntaram a ele novamente, através de uma breve entrevista, o indagaram a respeito da origem dessa droga, né, maconha. Ele então informou que havia um local próximo à Praça Boa Ventura, no setor leste Vila Nova, próximo de onde ele havia sido abordado, onde ele usaria esse local como depósito e lá teriam mais drogas. A equipe então se deslocou para esse local, lá chegando localizaram 3, 3 quilos de maconha, 44 porções de maconha já embaladas, preparadas para o comércio e também uma porção de skank. Esse é um criminoso profissional, né, quanto mais, e confidenciou a equipe que já praticava o crime de tráfico ali a longa data. Ou seja, praticava porque agora não pratica mais. A gente inclusive está mostrando para você, telespectador, todo esse material que foi aprendido, né, uma droga química, como a Silvia falou inclusive no começo, que traz um prejuízo enorme para essas pessoas que utilizam disso, uma droga que é geralmente utilizada em baladas, aí na noitada, não somente da capital em todo o Brasil, aliás em todo o mundo. Toda essa droga tirada de circulação e a gente aqui, naturalmente, agradecendo e parabenizando a Rotam pelo trabalho, agradecendo que os senhores saíram de outro lugar para correr para cá, para trazer essa informação para a população. No começo do jornal, a Silvia até falou que tem gente, ah, vocês ficam levando a polícia, tirando a polícia da rua. Não, na verdade, aqui a continuidade desse serviço, Silvia, é importante que a população saiba, porque a polícia faz e dando essa satisfação para a população, é aqui no Cidade Alerta que o assunto aparece. Tanto é que o próprio tenente, conversando comigo agora há pouco, me contou que inclusive há uma operação nesse momento em andamento de mais prisão e mais apreensão de drogas, não é isso, tenente? Isso, exatamente. Nessas prisões foram realizadas na ocorrência que eu mencionei, foram presos dois criminosos, além das drogas apreendidas, e nesse momento está em andamento uma operação e seis peças de maconha, aproximadamente seis quilos, já foram apreendidos aí, e as equipes estão em diligência para fazer mais apreensões. Então, o nosso trabalho, ele é constante, é de outurno, e estamos aí sempre para servir com muita qualidade, porque é o que a população aí merece.